Um barraco feito com lona e alguns pedaços de madeira. É assim que a família da dona Ana Maria está vivendo. Com quatro filhos, a Amanda de 14 anos, a Beatriz de 12, o Vinícius de 9 e a caçula Maria Eduarda de 1 ano e 4 meses, a mãe que está desempregada há quase um ano, não teve alternativa se não morar nessa área rural, a 10 quilômetros de Altamira. E o motivo é porque só meu marido trabalha, aí só recebe um salário, aí não dá para a gente continuar pagando aluguel e mantendo aqui. Então a gente resolveu mudar logo para cá para ver se conseguia construir. Um salário mínimo, ele faz a feira do mês, ele paga também a parcela desse terreno aqui na chácara. Sim, paga, é 175, aí faz as compras que dão o mínimo, né, e é só isso que a gente está sobrevivendo. Ficou pesado para ele? Ficou. O marido é funcionário do setor de limpeza pública. No momento da gravação, ele estava no ofício. Apesar da distância, o gari nunca falta ao trabalho. Ele sai daqui bem cedo para poder chegar lá e não se atrasar. É, ele sai daqui seis horas da manhã, para não chegar tão tarde lá, né. Porque viver de aluguel é muito ruim, está mudando. Aí o dono chega, ó, venceu o mês, tem que pagar aluguel, aí só uma pessoa trabalhando aí fica pesado. Com banheiro improvisado, poucos móveis, o pequeno barraco abriga seis pessoas. E na hora de dormir, fica menor ainda. Em dias de chuva, a família precisa dormir nessa barraca, porque fica tudo molhado. É uma economia do dinheiro do aluguel para realizar um sonho que está próximo, aqui, bem ao lado. É aqui que o gari levanta a casa de madeira. Ele mesmo executa a construção, que já começou. Mas sem dinheiro para comprar os materiais, a família segue no barraco de lona há mais de um mês. A falta de segurança no terreno, que não tem muro, preocupa a mãe. A gente tem medo, né, mas não tem opção. A opção é essa, tem que encarar. Pouca alimentação para as crianças e sem conforto. Em dias quentes, ficar aqui se torna mais difícil ainda. Em pleno verão amazônico, a dona Ana precisa cozinhar em meio ao sol forte, exatamente aqui, e usando um fogareiro, porque a família não tem condições financeiras para comprar uma botija de gás. Além dos problemas financeiros, recentemente a filha caçula quebrou o braço e está na fila para ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, já que os pais não têm dinheiro para passar com especialista na rede privada. Apesar das dificuldades, vivendo em condições subhumanas, dona Ana não deixa de sorrir. E hoje conta com a solidariedade para vencer essa fase difícil. É verdade, tem que encarar a vida, né? O que vocês têm aqui agora para terminar de construir a casa? A gente só tem essas talbinhas aí, aí faltam as telhas, falta prego, falta muita coisa, Fio, falta muita coisa. Enquanto isso, o Vinícius revela o sonho que tem. Parece até simples, mas para ele não é. Meu sonho é construir a nossa casa. Para quê? Para eu voltar a dormir na cama. Está dormindo na rede? É. Fio, 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 fio Legenda Adriana Zanotto